O meu coração só pode não ser, aqui tá bom com o seu corpo não ser, 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 meu bem-vindo Chora, meu bem-vindo! Toma! Desmarradinho! Pode balançar! Vamos com você! Meu coração bateu mais forte do meu, quando te vejo mais comigo e de você Meu coração bateu mais forte do meu, quando te vejo mais forte do meu Você é que é amor, você é que é paixão, talvez você é bom demais Você é que é amor, você é que é paixão, talvez você é bom Meu coração bateu mais forte do meu, quando te vejo mais comigo e de você Você é que é amor, você é que é amor. Será que é bom, você? Será que é paixão tão bem? Só sei que é bom demais Será que é bom, você? Será que é paixão tão bem? Só sei que é bom Aqui tá bom em São Paulo, sim, 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 aqui tá bom em São Paulo, A vida boa é só pra dancer Eu nem queria A vida boa é só pra dancer A vida boa é só pra dancer Eu nem queria Eu nem queria Quem gostou de um gritão aqui? A música